Participei da cerimônia da bola de ouro, como vocês já sabem, fiquei sonhando o dia que eu consegui conquistar essa belezinha, mas pra isso eu tenho que continuar trabalhando muito e ajudando o meu time, que no momento é o Lyon. Falando em Lyon, a gente tem um jogo muito complicado agora, a gente tá aqui na UEFA Europa League com 7 pontos na 6ª posição e estamos bem. Vamos pegar o Salzburg, que tá em 12º e tem 6 pontinhos, 1 a menos que a gente. A artilharia da UEFA Europa League tá assim, tem até um brasileiro ali bem colocado que é o Caio César, o primeiro lugar é o jogador do Napoli. E eu quero me aproximar dessa galera, eu quero brigar pela artilharia, ainda mais que eu estou vivendo um bom momento. Pra completar a boa fase, mais uma vez aqui ganhando o prêmio de jogador do mês, tá? É isso, é continuar nessa pegada. Eu já vou pegar meu cantinho aqui do campo, vocês estão ligados? Nossa, a disputa com o treinador deu certo, a gente tá jogando bem nessa posição e estamos ajudando o time. Só não podemos tomar gol de cara, né time? Boa! E galera, caso vocês não tenham visto, eu soltei um vídeo mais cedo, um vídeo de experimentos que tá bem da hora, tá? Faz o seguinte, depois que terminar o episódio de Moto Carreira, dá uma olhadinha no canal. Eu vou tentar lembrar de deixar o link aqui no card que aparece aqui em cima. Se eu não lembrar de deixar, entra no canal e vê o vídeo postado mais cedo. Sério, eu quero saber a opinião de vocês, que eu tô tentando trazer alguns experimentos malucos. Eu quero saber se vocês estão curtindo, então assiste lá. Enquanto isso, vamos chegar aqui, quase na dividida que eu pego a bola. Inclusive, pra quem não sabe, a gente tem praticamente dois vídeos por dia aí durante a semana, tá? Só domingo que não, mas de segunda a sábado vai, tem dois vídeos por dia. Então fica ligado, você que assiste o Moto Carreira, tem vídeo mais cedo. Dá uma passadinha no canal pra conferir. Veretú, vem aqui, Veretú. Ó, vamos jogar com o Tagliafico. Veretú, boa! Já deixamos no chão. Tentou pegar uma achonada. Vamos levando. Cadê o Mikal? Ele não tá na área. Vamos levando. Ô, louco! Recuperou bem demais. Agora os caras tão vindo aí. Tem que fechar a bola. Veretú tocou aqui, eu nem pedi a bola. Ele tocou de qualquer jeito e acabou me perdendo. A batida! PR pegou! Que perigo! E agora? E agora? E agora? E agora? Mikal, tenta brigar, vai. Ai, nossa senhora. Que drible absurdo. Eles querem aprontar. PR! Mikal, aí. Solta, Mikal. Boa! Ah, zagueiro foi bem. Calma, calma, calma. Isso. Dibblou bem. Boa bola. Vamos embora. Deixar o chute cruzado. Salva o goleiro. Boa chegada. Vamos fazer pressão. Desiste não, desiste não. Vou deixar ele sem saída. Vai, 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 vai. Vou deixar ele sem o passe. Foi nada. Foi nada. Tá valendo. Lá vem uma bomba. Salva de novo. Cara, que isso. O goleiro tá bem demais. De novo, a gente tá pressionando aqui. Vou deixar ele sem saída. Vou marcar o passe. Você marca o jogador, ó. Ai, vai voltar pra eles. Valeu a pressão aqui em cima. Ih, tabelário bonito. Meu zagueiro foi bem. Meu zagueiro foi bem. Vai, 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 vai. Vambora. O cara já veio aqui. Isso, bolão pro Mikau. Vai embora. Vai embora. Vai embora, Mikau. Vai embora, Mikau. Pegou o goleiro. Bateu mal pra caramba também, hein, Mikauzinho. Botar ele a Fico. Solta em mim. Opa. Olha. Foi no limite pra ele ganhar o vermelhinho, hein. O Giz não vai dar nem amarelo. Que isso. Boa recuperação. Bolão. Não. Não. Calma. Calma, Mikau. Domina a bola. Ele soltou de primeira, velho. Se ele domina a bola ali, eu me ajeito. Ele passa, eu faço o gol. Agora. Vou tentar mais uma arrancada. Escapamos no primeiro. Ah. O juiz acabou inacreditável. Primeiro tempo fraco do Lyon. Segundo tempo bom do Lyon. Acho que a gente poderia ter feito um gol, hein. Agora nada mais importa do que esse jogo. A gente vai pegar o PSG. E eu aviso aí vocês já várias vezes. É o nosso principal rival. Eu fui contratado pra tentar parar eles. Nossa situação atual não é das melhores no campeonato, mas o time vem bem. A gente tem 18 pontos, é que o início foi muito fraco. E o PSG tem 27, só uma derrota. A gente quer botar mais uma derrota na conta deles agora. Dia de vidrar da tela da EA Esportes. Todas as emoções prometidas eu divido contigo daqui a pouco. É isso. Vamos lá. Enfrentando o PSG não podemos dar mole. Já chegou o Vitinho e ele roubou, hein. Na moral, hein. Não deixou ficar com a bola. Olha o Salah. Olha o cara aí. Nosso rival. É até o chato no time deles. Como se o time deles não fosse chato o suficiente, né. Já tem o chato. Esse aí também joga, viu. O Barcola não tá impedindo. Não dá pra deixar ele jogar. Tentar brigar aqui. Aí, ganhamos. Três jogadores do PSG em cima aqui. Pô, bola. Geretou. Segurou. Tô com mal agora, hein. Só fez eu correr. Não deixe esse aí jogar. Esse aí não pode. Ainda bem. Bola pra fora. Boa bola. Vamos levando. Procurando espaço aqui pra achar um chute. Pô, bola. Vai o Mikau tentar. Vou brigar aqui. Valeu. Liga. Ah, ficou com eles. O chato saiu com ela. E lá vem o cara. Hum, deu uma... Uma enroladinha ali. Boa. Sem brincadeira. Boa. A gente vai se mexendo e tentando achar um espaço aqui. Os caras tão bem. Cuidado, Mikau. Cuidado, Mikau. Tá apertado aí, Mikau. Calma lá. Ainda bem que o Salah tocou errado. O PR tá maluco. O que o PR fez, velho? Conseguimos escapar. Vamos levando. Foi. Ganhamos na velocidade. Vamos invadir. Vamos bater cruzado. Ele catou. Inacreditável. A defesa do Donnarumma, velho. Inacreditável. Ele foi pegar essa bola. Essa jogada é forte nossa, tá? Esse escanteiozinho aqui é bom do Lyon. E vai, vai. Vanderberg tenta. Não deu. E foi o primeiro tempo já. E olha, o treinador botou o Gnabry, cara. E botou cedo, tá? Geralmente ele bota o Gnabry no finalzinho. Finalmente, treinador. Finalmente. Ah, que bola perigosa, hein? Consegui achar ali o Gnabry, não deu. Vai, vai, vai. Pressiona. 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 Vai, time. Vai, vai, vai. Desiste não. Vamos fazer pressão. A gente não consegue jogar o segundo tempo. Eles estão enrolando a posse de bola. A gente não consegue. Olha que perigo. Cheira daí. Vai, Gnabry. Boa. Vai passar o Gnabry. Isso, bolão. Vai embora, vai. Te manda, Gnabry. Soltou aqui. Opa. E agora, juizão? E agora? Vai fechar o tempo. Vai fechar o tempo. O cara chegou na maldade. Não vai dar cartão pra ele, juiz? Ah, chupou mesmo. João Neves. Boa jogada do time. Eles pararam. A gente vai pra cima do Donnarumma. Vai. Cara, ninguém entrou pra fazer o passo. Não sei se vocês viram. Eu só tinha visão do Donnarumma. Ninguém entrou na área pra eu fazer o passo. Rolar pra trás pro cara chegar chutando. Que chance desperdiçada. Ih, rapaz. Só faltava tomar um gol no final, hein. Último minuto de jogo. Nossa, esse foi o lançamento. Meu Deus do céu. Infelizmente, não conseguimos vencer o PSG. Pelo menos não perdemos, né. Já é alguma coisa. A verdade é que temos que abrir o olho, hein. Três jogos seguidos empatando em 0x0. Entramos numa fase aí meio ruim de empate. Agora a gente tem dois jogos aqui contra Inglaterra e Argentina. São amistosos e Portugal. Mas eu pedi pra ficar de fora aí, pra dar uma descansada e focar nos jogos do Lyon. E a nossa seleção de Portugal acabou vencendo a Inglaterra por 3x2 e perdeu para a Argentina de Messi por 1x0. Mas tudo bem. Eu pedi dispensa da seleção nesses últimos jogos pra focar no Lyon. Porque agora a gente vai enfrentar o Mono, que tá na quinta posição. E se a gente vencer eles, a gente entra no bolo do 20, tá. É aquele bolo que a gente quer entrar ali a todo custo, mas a gente só vem empatando ultimamente. E o PSG segue isolado com 28 pontos. Vamos lá. Vamos pra cima dos caras já aqui. Tem que tentar de esquerda mesmo? Isso aí, tem que tentar. Quem sabe agora alguma coisa. Vai. Vai. Cabeçada, não, mano. Não é possível, gente. O que é isso? Pô, mas cada lance que a bola não entra que é um absurdo. Ó o Mono tentando chegar. Vai tocando a bola. Vai segurando. Nossa zaga tá marcando legal. Conseguiram o passe agora. Vai. A gente tá olhando demais agora, hein. No lateral, dá uma chegadinha só. Nem que seja pra fazer a falta, pra parar o jogo, mano. A gente tá olhando a bola já há mais de 15 minutos. Olha isso. E eles vêm. Eles vêm forte. Caramba, moleque. Vai. Alguém faz um combate, alguma coisa. Vou buscar a bola, porque pelo amor de Deus, hein. A bola não tá chegando lá de jeito nenhum. A minha nota fica baixa porque eu não jogo, mano. A bola não chega. Impressionante. Solta a bola. Solta a bola. Não solta aqui, né, velho. Olha o jeito que ele soltou a bola. Deu certo tempo que a gente ganhou, mas... O que que é isso? O Mikau agora mandou muito. Agora mandou muito. Vai, vamos bater cruzado. Finalmente! Vamos! Tira a Zika. Tira a Zika. Vai embora, Zika. Vai embora, Zika. Que isso? E aí, um chute bem dado. O nosso cruzado aqui. Vem funcionando muito bem. Foi alto, né? Foi no ângulo, praticamente. Golaço. O cara tentou dar o carrinho. Quase roubou. E aí, ó. Paulada alta. Sem chance pro goleiro. Golaço. Cuidado, time. Nós vamos tomar um gol agora. Já não. Perre. O Perre salva. O Tagliafico também consegue evitar o escanteio. Vambora, vambora. Mikauzinho. Vem aqui. Ai. Conseguimos. Vai. Bora nossa. Ah, para. Para. Para, zagueiro. Tirei brigando aqui. Bola é minha, hein? É, bola é nossa. É em mim. Colé, jogou lá atrás. Passa, 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 passa. Ah, era passado lá. Jogar aqui. A querer tá sozinho aí, cara. Volta pra cá. Tá todo mundo aqui. Isso. O time tá tocando bem a bola. Finalmente, hein? Tendo mais posse de bola. Aí, tô aqui de novo. Ó, vamos trabalhar a bola. Isso, vamos trabalhar essa bola, time. Ó, ó. Ó, vai embora. Ah, tá impedido. Boa recuperação. Boa aqui do lado. Tentou. Ah. Boa recuperação. Deu azar, mas valeu. Vai, tagline. Fica até o final, até o final, até o final. Cuidado, time. Cuidado. Ó, dublou bem. Não. Perre bem. Saiu aqui. Foi bem, perre. Foi bem. Eu tô aqui. Ó, saímos bem. Ai, ai, ai. O Veretal deixou no fogo a bola ali. Agora, tira, meu zagueiro. Cuidado, Mikau. Também aí tá ruim, mano. Eles tomando pressão alta, a gente não tá conseguindo sair. E o Juiz Apito e o 3 pontinho vai pro Lyon. Com essa vitória, a gente entrou no bolo do 20, tá? Chegamos a 22 pontos. Tamo ali pertinho de todo mundo, menos o PSG, que vai pra 31. A briga aqui pelo Campeonato Francês vai ser excelente. Pelo menos ali, entre os 5 primeiros. O PSG realmente vai ser embaçado de alcançar, mas vamos fazer de tudo pra alcançar eles.